Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, uma boa tarde para você que está assistindo esse vídeo assim que ele está sendo lançado, caso não, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada para você que está vendo depois, é um prazer te receber aqui. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre Assassin's Creed Mirage, na verdade, muitos já viram esse conteúdo, mas como eu ainda não vi, e eu só fui me dar conta dele agora, cara, então eu vou estar assistindo, reagindo, vendo se tem alguma informação nova ou não em relação ao trailer de gameplay, o trailer de jogabilidade que aconteceu no último Ubisoft Forward. Nesse vídeo em questão, ele se chama Assassin's Creed Mirage Developer Gameplay Breakdown, basicamente são diretores do jogo comentando o trailer de gameplay, como eu falei para vocês, eu não sei se tem alguma novidade ou não, por isso eu quero reagir junto de vocês, qualquer novidade a gente vai pausando e vai comentando, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, espero que todos vocês estejam bem, comentem aí se está tudo ok, vamos lá, aqui, captura, beleza, mano, então deixa eu soltar o vídeo aqui, vamos ver qual é que é disso aí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o meu som, vamos. Hi there, eu sou Stéphane Boudon, Creative Director de Assassin's Creed Mirage, e hoje nós vamos voar vocês através do nosso mais recente trailer. Bem-vindos ao Bagdad, essa é a nossa primeira visão de esta cidade vibrante, estamos no século XIX século, e como vocês podem ver, é uma cidade de chuva e de chuva como esperado, mas é também uma cidade de jardim com muitas flores e árbitros de árbitro. Então, Basim está indo para o barulho, na forma que ele está chegando a um objetivo específico que ele tem que matar, então ele vai levar essa oportunidade de fazer o assassino, mas ele vai se derrubar rapidamente no problema. Sim, e como vocês podem ver, nós podemos já distinguir nossos primeiros inimigos reguladores, que são os guardas de califão, os caras de verde, vocês vão encontrar muitos deles. Aqui ele já reforça algo, que eles realmente estão falando bastante em todas as entrevistas, em todas as outras divulgações onde eles participam presencialmente, eles enfatizam que esse jogo não foi feito para você lutar um contra um ou peitar os adversários. Não é proibido, você pode, obviamente, existe a mecânica de combate, o que é estranho até agora não terem mostrado o combate, combate mesmo, até agora a gente não viu. Mas eles nos encorajam, como vocês acabaram de ver, a sempre fugir. Por quê? Porque a ideia desse game, pelo que eu estou entendendo, é enfatizar o que realmente era o credo dos assassinos. Você agia na sombra, assassinava, ninguém sabia, você vazava. Se alguém te viu, sai vazado e tenta, ainda assim, detonar eles na mocó. Ou seja, vazando a gente pode tacar a bomba de fumaça, pode entrar naqueles lugarzinhos que tinha no 1 também, né? Que a gente se escondia, ficava lá só esperando os inimigos aparecerem e a gente finalizava. Ou mesmo só ficar esperando, na hora que ficar tudo ok, a gente continuava o nosso caminho. Mas, repito, mais uma vez, eles estão enfatizando que a ideia aqui não é atacar quando você tiver um grande número de perseguidores, mas sim sair vazado. E existem várias coisas no mapa, como a gente acabou de ver, pra desorientar os próprios perseguidores. Vamos lá. O caráter e esse ingrediente de caffoldo é realmente uma das maneiras que os jogadores têm para sair de uma situação como essa. Uma das maneiras. Existem mais. Isso é uma cidade de água. É inesperado. Muitas pessoas pensam que é só a água e a sanda. Tá, eles enfatizaram, mostrando que é uma cidade onde tem muita água, embora todos só acreditassem que Bagdad tinha só poeira, pó, areia. Não. Tem bastante água também. Inclusive, essa água está bastante parecida com aquela água suja do Origins, o qual eu acho legal também. Mais uma vez, eles enfatizam que é uma carta de amor para o primeiro game. Olha lá, o tapete. Se você não piscar, você vai ver que há um Assassin's Creed. Não sei o que é isso, mas enfim. É o tapete aqui dos assassinos. Olha ali embaixo. Crist é tapete? Não sei. E essa entrada aqui é completamente... O tapete, a entrada, é completamente Assassin's Creed. Mano, o primeiro, velho. Que lindo. Não blink. Você pode ver que há um Assassin's Creed. Ah, o símbolo dos assassinos ali. O lobo. Assassin's Creed. É o lobo. É o símbolo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Então, nessa cena, o Passim está voltando da primeira ensaio para matar um dos principais objetivos do jogo. Alhamdulillah. Então, aqui, já temos uma informação nova. Pelo menos eu não sabia, né? Essa cena aqui, ela acontece logo depois que o Passim mata, né? Faz aí o seu primeiro assassinato de inimigo principal do jogo. Então, foi dado a ele a tarefa. Ele foi lá, executou pela primeira vez e volta para cá com a férias. A prova, né? Ali, a pena. Ah, e ó. Este é um dos personagens históricos. Mano, galera, eu não vi esse vídeo. Estou vendo junto de vocês. Lembra que nos outros vídeos a gente tem comentado que esse personagem aqui, junto de outro, ali na fogueira, fazem parte dos irmãos Banu Musa? Olha o que eles estão falando aqui. Este é um dos personagens históricos que... Vamos conhecer em Assassin's Creed Mirage. Ele é um gênio. Ele é muito importante. E ele vai fornecer boas ferramentas. Cara, se não for um dos personagens do Banu Musa, ele é aquele outro personagem matemático, também citado em Valhalla, se eu não me engano, pelo próprio Bassin. Não sei, mas já falou que é personagem histórico, eu fico feliz, porque isso pra mim é a essência de Assassin's Creed. Tem que ter, tem que ter personagens históricos e aqui já não é diferente, né? Então já mostrou ali que é um personagem histórico. Pra mim, faz parte dos Banu Musa, até porque já é confirmado que esses três irmãos, né? Não me lembro o nome dos três, mas os três irmãos seriam responsáveis por criar, né? Por ajudar o próprio Bassin com os gadgets dele. Então... E aí Amid and Rebeca have arrived from Alamut and set off to Al-Abyshiyah and Kargh. I will make my way to Sharqiyah shortly. And I will join Rebeca in Kargh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Jafar about some things he's been working on, then come find us. Have a look, Bassem. I may have something that is of interest to you. Tools are very important for an assassin. They will help you to deal with complex situations you will encounter inside the game. You will have the possibility to unlock a new tool each time you climb a rank by fulfilling your unlock a new tool. You will encounter inside the game. You will have the possibility to unlock a new tool each time you climb a rank by fulfilling your unlock a new tool. A cada vez que terminar as missões, a gente pode subir de nível desses itens. You can also be upgraded through a skill tree where you will be able to choose the behavior of your tool. You are a assassin. Cara. Saca só. Essas ferramentas são importantes. PPP, popop, popop, vai te ajudar. You will encounter inside the game. You will have the... Cada vez que subir de nível, cumprindo suas atribuições. Ai, 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 mano. Toda vez que em Assassin's Creed eu ouço esse lance de nível, eu já fico desesperado, mano. Eu não sei se... Se ele tá falando o nível das armas, né? Melhorar as armas subindo de nível delas. Ou do personagem, cara. Se tiver lance de nível de novo, mano. Puta merda. Que pelo menos os assassinatos, eles sejam one hit kill. E eu sei, tá? Que algumas pessoas já comentaram. Ah, não. A gente já viu no gameplay que tem símbolo do lado ali, não sei o que. Mas até então a gente não sabe nível do que é aquilo. Né? Caraca, mano. Bom, vamos lá. Well, through a skill tree where you will be able to choose the behavior of your tools to match your playstyle. For instance, you can decide to make the projectile of your blood art damage your enemies, put them to sleep, or turn them berserk. Totalmente clássico isso aqui. Legal pra caramba. The contract board is where are gathered all the side-traction assignments. Each of them has a specific contractor request also. You might recall from a pass game. And you can try to fulfill them to gain more rewards. You can find materials for your tools and your gear rewards. Reunidas as atribuições da facção secundária. All the side-traction assignments. Missões secundárias. Each of them has... Cada um deles também tem um pedido de contratante específico. Ok? Que são aqueles... Tá vendo aqui embaixo, ó? O pedido do contratante são os desafios opcionais. Legal. A specific contractor request also. You might recall from a pass game. And you can try to fulfill them to gain more rewards. You can find materials for your tools. Materiais. Ah lá, tá vendo ali, ó? A gente tem algumas coisas aqui. Eu não sei o que que é isso, mas isso aqui deve ser material. Isso aqui deve ser material. Pra melhorar nossas... Nossas ferramentas, né? Uma delas, né? O dardo que a gente acabou de pegar. Ah lá, os tokens ali, ó. Isso que eu quero saber. Que vai ajudar a abrir novas oportunidades dentro da missão do Basin. Tô tentando pensar o que que é isso, cara. Nós vamos conseguir esses símbolos aí e tal. Que vai ajudar a abrir novas oportunidades dentro da missão. Isso me soa um pouco estranho, mas imagina que a gente tem uma missão de Black Box pra fazer. Se nós, antes de fazer essa missão Black Box, nós fizermos alguns contratos desse e liberarmos esses pingentes. Quando nós fizermos a missão Black Box da missão principal, isso aqui vai nos abrir oportunidades dentro dela? Eu sei que não faz sentido nenhum, mas será que é isso? Se vocês entenderam alguma coisa diferente, por favor, comentem aqui. Não entendi isso aqui. Porque isso aqui, nessas missões aqui em específico, nós só ganhamos esses gadgets, né? Esses negocinhos aqui, quando a gente conclui a missão. Então não faz sentido ser um aparato que a gente vai pegar pra cumprir essas próprias missões. Mas dá-se a entender que pegando elas, nós vamos... Eu não tô entendendo essas oportunidades, entendeu? O que vai nos abrir dentro da missão do Basin? Missão do Basin, eu acredito que são missões principais. É, vê o que você acha aí, comenta aí. Isso vai te ajudar a abrir novas oportunidades dentro da missão do Basin. Dentro da missão do Basin, sim. Sim. A luz do Basin em Bagdad foi a primeira coisa que nós colocamos com a equipe artística. Nós queríamos ter o direito, não usar muito filtro e ter uma espécie de naturalidade. A luz do Basin, é legal. Que realmente dá um ponto de vista gerencioso em toda a cidade, toda hora de dia. Então aqui você pode ter uma visão sobre isso. O que você vê em Kido? Ele cresceu por lá. Que legal, mano. O maluco tá falando aqui. Ele cresceu nessa região. Então essa coloração é o que realmente existe lá, né? E foi uma das primeiras coisas que eles trabalharam e que quiseram, que ele quis que ficasse certo pra dar a ele a sensação de volta ao lar. Olha que legal, mano. Bacana isso, né? Vamos lá. Echiveu que isso. Então, a visão é muito acônica em Assassin's Creed. Mas para nós, é também um instrumento necessário para trazer a espécie de novo. A visão de Ager. Para de momento, a gameplay. Então você vai mais relyar a sua visão égale quando a gente vai fazer infiltração. Veja para guardar, ou veja suas visões de visões. E essas visões de visões são novas para Assassin's Creed Mirage. Social stealth is back, you can use it organically, or you can bribe also merchant's group to create a patrol blending opportunity to infiltrate specific areas. When we crafted Mirage, we wanted to be able to change tools quickly to face any situation. That's why we created this wheel, very reactive, very immersive, and that will slow down time to let you react. Give it to the bastards! That's why we created this wheel. Ah, tá vendo? É igual The Witcher, galera. Quando a gente seleciona a roda de opções dos gadgets do Basin, tudo fica em câmera lenta. Igualzinho The Witcher, saca? Isso é bem legal, porque em The Witcher isso salva pra caramba, mano. Você tá ali no meio de uma luta frenética, se você quer usar as magias, né? Você escolhe a roda de seleção e ele dá aquele slow no jogo inteiro pra dar tempo de você selecionar, bonitinho. E aqui, aparentemente, é a mesma coisa. Isso é legal. Olha lá, ó. Vai desacelerar o tempo. Will, very reactive, very immersive, and that will slow down time to let you react. Permite que você reaja, ok? Cara, uma coisa que eu quero ver, que eles não mostraram ainda, é esse lance aqui, ó. Notem que no chão fica aquela opção de assassinar. Em Assassin's Creed Valhalla, quando você derrubava um inimigo, aparecia a opção de você pisar nele, né? E aí você dava aquela pisada assim. E nesse gameplay, a gente vê por duas vezes essa opção de finalizar o inimigo. Então, eu gostaria de ver a animação que ele vai... Provavelmente vai ser algo bem simples, mas eu queria ver. A gente vai ver isso depois. Quando lá no finalzinho, quando aquele inimigo é envenenado e cai no chão, a gente passa por ele, tem a opção de finalizar ele também. Só que o jogador não faz. Aqui é o Axman, em cima da torre, e é por isso que não podemos usar o Enkidu. Ah lá, é isso mesmo. Então, precisamos sair dele. Exatamente o que a gente pensava. Tem o atirador lá em cima, né? O arqueiro. Tem que finalizar ele pra usar a Enkidu, né? A Ave Drone novamente. Beleza. Tranquilo. Bacim joga umz personagem para destraizar a primeira assistiva. Esse é o sucesso blula. Ele consegue muito e atrair muitas newas à base em volta. E no exemplo Averej que faz um serviço seco, Não tem muita condição, mas ele é muito fácil. Perto do Rio Tigre, perto de não sei o que, palácio não sei das quantas, eu acho muito louco esse tipo de coisa, velho. E aqui ele está. Ascassin Focus é uma nova habilidade para Basim que permite ele rapidamente chame Ascassinatio. É realmente uma mostra de Basim incrível agilidade e mestre. Mas claro, não é algo que você pode usar. Basim vai precisar performar skill skills para fechar o Ascassin Focus. Opa! Opa! Isso é informação que eu não sabia. Aquele medidor do foco assassino que aparece ali para a gente poder usar, eu achei que era só bater no inimigo e ele enchia. Não, cara, olha aí. O medidor, você não pode usar à vontade, você precisa realizar mortes furtivas para encher o foco assassino. Então não basta simplesmente você entrar em combate, tá? Aqui a vantagem de você finalizar sempre os inimigos na Mocó é você ter a chance também de upar esse medidor, melhorar os gominhos ali para poder finalmente... Encher eles na verdade, para poder finalmente utilizar o foco assassino quando se necessário. Legal, eu não sabia disso. Então, para encher o medidor, já sabe agora, já sabemos agora, né? Que vai ser necessário matar na Mocó. Sem isso, o medidor não enche. Tá ok. Tá vendo? Tudo, tudo no game, ele... Eu não vou dizer força você, porque eu acho que é muito forçado dizer isso. Mas ele te orienta por um caminho mais furtivo. Pô, se você quiser tancar os caras de outro jeito, você vai, você faz, entendeu? Só que se você agir como um assassino, você tem recompensas, né? Isso é interessante. Ele precisa fazer habilidades de habilidade para completar o foco assassino para usar essa habilidade. Aqui, nós podemos ver que Basim está planejando sua assassina, mas apenas antes de atingir, ele vai ter uma caixa. Mano, a música, velho! Eu acho que ele vai. Olha esses violinos. Isso é muito legal, mano. O lance de você dar Perry, estunar o cara e finalizar, mano. Notem que a espada dele, depois... Eu não tinha notado isso, mano. Mas notem... Agora eu notei e estou comentando com vocês. A espada dele fica brilhando depois que ele assassina. Mano, eu quero saber o que é essas três barrinhas aqui embaixo. Uma é do foco. Essa aqui deve ser do Life e esse aqui de baixo, mano. Que bom. Olha a espada dele brilhando, está vendo? Olha lá, olha. A espada dele brilhando. Olha lá, olha. Está vendo? Kill. A gente pode matar o cara aqui. Lá estava assassinate, né? Assassinar e aqui está o Kill. É o R, o botão que nós usávamos para o... Ah, espera aí. Lá... Lá era outro botão. Lá era o botão R1, R2, alguma coisa assim, não? Quer ver? Olha. Olha, RB. RB para assassinar. Mas eu acho que o efeito é o mesmo, né? Nos dois vai matar. Aqui assassinar, obviamente, vai matar, mano. E aqui, Kill também vai matar. Provavelmente são animações diferentes. Eu gostaria de ver. Olha lá. Kill. Mas esse aqui é o da pisada do Ava. Esse aqui, olha. Eu lembro que é o R. Mano, a música, mano. Aqui vem o Andy. Red Smoke Bomb. Eu gosto do color. Esse é o meu favorito, também. Olha lá, mano. Aquele lance ali, olha. Power favor Tolkien. Estão vendo? Ah, vocês não estão vendo. Claro, minha câmera está detonando a visão de vocês aqui, olha. Power favor Tolkien. Está vendo? Bem aqui no... Olha lá. Bem aqui no canto, olha. Então, sei lá, mano. Poder de negociar, né? Poder de negociar, talvez. Poder de favores em missões em que vamos precisar de possibilidades a mais. Como disse, né? Ali no início. É, eu estou curioso para ver como é que esse negócio vai funcionar. Engraçado, né? Que, cara, já fiz um vídeo de duas horas desossando isso aqui, hein? E é legal que toda vez que eu olho, eu acabo descobrindo uma coisa nova, mano. E isso me deixa muito feliz. Sério, mano. Onde está a sorte? Ele deve treinar a lei. E esse é o fim do nosso passeio. Espero que vocês aprendam algo novo. E não podemos esperar para vocês jogar Assassin's Creed Mirage quando ele sair em 12 de outubro. 12. É. Beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Galera, então é isso, tá? Eu realmente não tinha visto esse vídeo. Fui ver agora aqui, né? Eu estava buscando coisa para fazer e tal. Acabei encontrando e falei, pô, vamos ver isso aqui junto, né? Em react, ver se a gente descobre mais alguma coisa. E descobrimos algumas coisinhas, né? Eu achei interessante. É muito legal quando quem é o pai da criança comenta sobre as cenas e nos dá mais informações do que aquilo que a gente acha, né? Que é. Legal, legal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, tá? Por favor. Pô, Cali, eu achei legal, né? Gostei de tal informação, não gostei de tal informação. E como eu falei para vocês, obviamente, tudo que for saindo a gente vai comentando, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.